Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e voltando a lembrar, quem ainda não se inscreveu no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é uma oportunidade imperdível. Esse congresso eu só realizo a cada dois anos e eu mesmo entrevisto grandes autoridades como o doutor Laí Ribeiro, doutor Djalma Marques, doutor Marco Marconi, doutora Rosângela Arnes, são grandes profissionais que estão fazendo a diferença no mundo da medicina, das terapias naturais. Enfim, oportunidade imperdível para você, para a sua família, para as pessoas do seu convívio. Mas vamos a sacada quântica de hoje. Veja bem, o sentido maior da vida é o amor. Tudo é muito transitório. No entanto, quando o amor ocupa o lugar do medo, aprendemos a eternizar os momentos, vivendo a intensidade do agora. Eternize-se. Na verdade, o Eckhart Tolle tem um trabalho belíssimo, que eu admiro muito, ele traz naquele livro O Poder do Agora, essa reflexão. Ou seja, nós só temos o agora. Na verdade, é aqui e agora que tudo acontece. E quando nós temos essa consciência, nós simplesmente vamos nos desvencilhar da memória psicológica, das dores do passado, da expectativa do que vai acontecer no futuro, e compreender que só o aqui e o agora é que realmente existe. É nesse momento aqui, é nesse momento que você está agora me ouvindo, que nós podemos criar uma nova realidade. Só focando nesse momento. E o caminho bem simples e efetivo é você substituir o medo, seja de uma experiência, o medo de que uma experiência do passado se repita, ou o medo de que algo no futuro não vai dar certo. Você foque no amor. O amor é o antídoto do medo. É exatamente quando a gente simplesmente confia que o que está nos acontecendo, o que nos aconteceu, ou o que irá acontecer, é o melhor para a nossa evolução. Ou seja, não tem nada conspirando contra nós. Muito pelo contrário, tudo o que está acontecendo está conspirando para a nossa evolução. E por maior que seja o desafio que você está tendo no momento, é o desafio que você está precisando para o evoluir. Então agradeça. Saia do campo da reclamação e agradeça. Saia do campo do medo de que isso possa acontecer de uma forma que já aconteceu no passado, que não dê certo, ou possa que vir a acontecer de uma forma inesperada, e que não seja o que você espera, porque não vale a pena gastar energia com essas especulações. Você só agora, só no momento presente, vivendo a intensidade desse momento, é que você pode criar as melhores condições para que a sua vida tome um novo rumo. Então foque-se nesse momento aqui. Entenda que é nesse momento que acontece o processo criativo, o processo de autotransformação, o processo de autocura, e que certamente a sua vida vai ter um novo significado. Se gostou, deixa aí a sua curtida, reflita sobre isso, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar. E lembre-se de se inscrever no Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Também se você estiver no podcast, tem lá um link para que você possa se inscrever. Aí você tem na tela ou na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Será um prazer compartilhar com você conhecimentos com o poder de transformar e curar a sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, e, sobretudo, saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, as grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês e, certamente, com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.